E aí galera, hoje trazendo pra vocês mais um jogo de terror no canal como de praxe E desta vez é o Cape TV, que é um joguinho de terror multiplayer, tá galera? A gente pode jogar em multijogador, mas nessa run aqui eu vou jogar sozinho, tá? Se vocês quiserem eu posso estar tentando trazer... Aliás, vamos ver mano, esse pau bota o multijogador, hein? Nesse game a gente é um paciente, né? Tavam fazendo vários experimentos bizarros com a gente A gente tem que se aliar a outras pessoas pra estar fugindo O jogo roda 60 FPS, tá em português aqui Eu vou deixar o gráfico aqui no alto Tá, ele é da empresa do No Rest Horror Game Jogo que parece muito com Outlast Empresa, a desenvolvedora do jogo Fez um game bem da hora, então esse aqui vamos confiar Vamos lá no multijogador, galera A gente tem aqui alguns personagens, mas eles estão bloqueados, tá? A gente pode jogar de mina A gente usa uma câmera Tá, vamos usar essa menina aqui, tá? Eu vou deixar aqui a América do Sul E vamos lá, vamos jogar Tá, conectando servidores É um jogo multiplayer Jogo aleatório Cara, literalmente uma cena de Outlast, velho Essa empresa se inspira muito em Outlast, tá? Começou A nossa câmera Caraca, é o começo do Outlast Whistleblower Caralho, irmão E tá multiplayer, né? Tá muito inspirado no novo Outlast Que é o Outlast New Trials O que é isso aqui? Tá, eu olho pra trás Eu pulo Eu corro Eu me agacho E eu tenho pernas, tá? Sensacional Olha isso, mano É uma... Ih, tem um bicho ali É uma cena do Outlast New Trials Ok New Trials não Da DLC Não, do primeiro Outlast, tá? Não posso passar por aqui Tá aberto Lucky Pick Nossa, vai gastar energia, né, mano? Deixa eu tirar a câmera aqui Oh E aí, amigo? Fica aí, tá? Não posso passar por aqui Ih, tem um cara ali Não sei se é assassino Nossa, um monte de Lucky Pick Olha, já tem um Será que ele vai atrás de mim? Não, acho que não, né? Ok Deve ter um Jump Scare aqui, cara Igual o Outlast Eu já zerei tudo Cê tá, galera? Nossa, tem um milhão de Lucky Pick, cara Cara, eu botei muito jogador, tá? Não encontrei ninguém? Ou se não sei Algumas partes que aparecem Ué Que que eu não consigo passar? Deixa eu me agachar aqui Não, não passa Ok, né? Mano, é muito Outlast, cara Personagens Corpo, tá ligado? Tá Ah, tem coisa pra subir Antes eu vou ver se tem alguma coisa aqui embaixo Tá Que eu não explorei Sai fora Esse inimigo aqui no Out Ele bate Se você chegar perto Ficar longe Ah, aqui, ó Aqui, ó Ah Não, vai Não tá aparecendo ninguém Tem alguma coisa aqui? Ah, eu vou ter que pegar mais um Lucky Pick lá em cima Porra, tem nada aqui, mano Calma aí, calma aí Tá, aqui tá aberto Eu vou lá em cima E vou pegar mais um Lucky Pick Tá Só que eu acho que eu só posso pegar um por vez, né? Ai, tá esse cara escroto aqui Não tô chegando porra nenhuma, mano Cadê os Lucky Pick, hein, mano? Sumiram, cara Ué Será que era do outro lado? Não vi Cara, sumiram, hein Eu vou subir aqui, ó Não, não dá Ah, sumiu, cara Sumiu e foda-se, tá ligado Então, vamos subir aqui Literalmente são as mesmas animações, saca? Ó, a mesma animação Mas tá bem feito Tá bem feito, hein Tá bonito Nossa Chega nada, né, mano Sem a câmera Tinha que achar pilhas, né Sobe aí, minha filha Nossa Tá totalmente Parecido, galera Ó Muito bom A mesma animação Aí Nossa Recarreguei sem querer Foda-se Paralho Pô, dou uma garrafa Isso aqui eu acho que é pra Garrafa de vidro Pra atrair os monstros Nossa Tô precisando de pilha, mano Vou foder muito Se eu ficar no escuro aqui Armário Armário Eu me escondo também, mano Uma escópia perfeita, hein Porra Nossa, tá muito escuro, mano Ok Ok Para evitar as variantes Escaping Tá Tá bom Fecha isso aí Taca de beisebol Por que um taco-taco nele? Não usa, né? Normal Mano, o jogo não dá uma pilha, cara Isso é pilha? Não é pilha O pilha eu me fudi, porque eu deixei passar Deixei uma pilha Nossa, o tamanho da pilha, cara Não usei nenhum ainda E sumiram aqueles lá que eu vi Ah, vou ter que passar por ele Banheiro, visque Passa pra lá, será? Eu tô voltando, né, mano? Mano, eu não sei pra onde eu vou, véi Sério Eu não sei pra onde eu vou Tem uns dois lugares pra ir, tá ligado? Não sei, mano Até aqui não vai ter nada Tem ali e tem aqui, mano Eu tenho que decidir pra onde eu vou Vamos pra onde, hein? Pra cá? Se bem que eu acho que aqui não vai ter nada de importante Vamos ver Tô tocando uma música mó alta aqui Espero que não saia muito no vídeo Tem uma porta aqui Fecha as válvulas de gás Nossa, que bate Nossa, que bate Aqui não vai ter energia Aqui não vai ter energia não, né? Electricidade que digo Bom, galera, é isso aí Eu trouxe um pouco do game aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado O jogo multiplayer tá muito da hora É... Não encontrei ninguém aqui no jogo Mas tem como jogar solo Tô jogando solo, né? Mais um like O jogo tá muito bom Mano, se você não consegue jogar Outlast Tenha essa excelente Cópia aí, tá? Eu acho que é SBC Games Algo assim A empresa do game, ok? Então, galera É o seguinte Eu vou tá ficando por aqui Tá? O jogo tá muito bacana Tá com excelentes gráficos Óbvio Não está com os mesmos gráficos Do Outlast Porque, né? Enfim Mas Tá realmente Muito bacana, ok? Acho bem legal Tá, acabou Eu preciso deixar ela recarregar, né? Muito canto pra ir, mano Ó Elevador Não dá pra pegar Escada, mano Muito canto pra ir, irmão Muito canto Muito canto Hum Hum Nossa, mano Errei Meu Deus Meu Deus Que deu Que eu me escondo Ai Ai Me fudir Isso é muito canto, velho Não, que ele não entra, não É isso aí, galera Até mais Até a próxima Valeu